O Centro Administrativo Fernando Ferrari ganhou uma nova rampa e uma plataforma elevatória para garantir mais acessibilidade para quem circula pelo prédio, por onde passam diariamente cerca de 5 mil pessoas. Aqui é aberto ao público, as pessoas de todas as idades, enfim, que tenham todas as dificuldades, elas precisam sim ter um tratamento especial. Eu sempre digo que os serviços de acessibilidade e inclusão, eles não são só para a pessoa com deficiência, são para todas as pessoas que têm dificuldade. Então eu falo da gestante, eu falo do obeso, eu falo da pessoa que tem um pouco mais de idade, um desgaste já físico natural. Os novos recursos ficam junto às escadas do Acesso Sul e vão permitir que as pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida possam acessar o prédio com mais facilidade e segurança. Essa aqui é a casa que recebe a todos os gaúchos. O colegiado de secretarias do governo do estado está aqui. Saúde, educação, segurança. Então produzir essas condições no centro administrativo tem uma simbologia muito grande. Por isso a gente faz questão de, nesse ato de inauguração, chamar a sociedade civil organizada, que é quem milita, é quem sente na pele a falta de acessibilidade nos prédios públicos. Foi um investimento realizado aqui pela CEPLAG no valor de 174 mil reais, incluindo a manutenção nesse primeiro ano. E que a gente está muito feliz de poder entregar, porque na verdade a gente quer transformar o CAF em um lugar que seja realmente mais humanizado, que receba as pessoas, receba os cidadãos e a cidadança que vem da melhor maneira possível. E que a gente está muito feliz de poder entregar,